A pobre da Rosalinda não tem sorte, mal sai de uma já entra em outra. A última é que nem a dona Vera, nem o seu Fernando José, deixa ela ver a filhinha dela. Já imaginou? Eu posso até imaginar. Também sinto pena. Estar afastada de um filho é o maior sofrimento para uma mãe. Eu só quero pedir uma coisa, não vá de jeito nenhum comentar o que a gente falou aqui. Porque se a dona Vera souber, me coloca na mesma hora no olho da rua. Não, não, não se preocupe, não direi nada. Você me disse que a Rosalinda e a senhora Vera são primas? Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhor. Como se sente trabalhando nessa casa? Muito bem, obrigada. Estou muito feliz. Que bom. Eu vou nadar e tomar café com o Gerardo no clube. Nos vemos depois. Até logo. Até logo. Até já, meu amor. Tchau, até já. Se comporta, tá? Se comporta. O seu Fernando José, além de ser um homem muito bom, também é muito lindo, não acha? Sim. Eu imagino que sempre tenha sido o melhor dos filhos. Há pouco vim aqui e me surpreendi ao vê-la dormindo. Não é comum a senhora dormir até tarde. Ai, quem te entende. Outro dia me disse que eu estava abatida. E agora que decidi dormir um pouco mais, também acho estranho. Ai, não comece a me chatear assim tão cedo. Amanheceu com bom apetite. E também muito ofegante. E de bom humor também. É, eu imagino. Ai, se eu também dormisse tanto quanto a senhora, também despertaria com um sorriso de orelha a orelha como o seu. Você quer saber? Seus comentários não vão me fazer perder o bom humor nem meu apetite. Por isso, se retire. Tive um sonho maravilhoso. E desejo recordá-lo a sós. Quer ver a dona Vera pra quê? Para um assunto pessoal. Mas vai ter que esperar, está dormindo. Ah, entendo, mas... Mas é que eu... Eu posso ajudar em alguma coisa? Bom, é que eu tenho que ir assinar o contrato de uma casa que eu vou alugar e... Preciso da licença dela pra sair. Ah, pode ir. Eu aviso a dona Vera. Não, não. Não, eu prefiro avisar pessoalmente. Eu vou esperar que ela acorde. Hum, mas vai ter que esperar o dia todo, porque ontem ela tomou o remédio pra dormir. Remédio pra dormir estando grávida? Isso... Isso não vai lhe fazer bem. Sabe como são as mulheres ricas. Pensam que não acontece nada com elas, só com as outras. Bom, por sendo assim, eu vou mudar de roupa e vou indo. E eu agradeço muito se a senhora der o recado, sim? Ah, mas é claro. Não se preocupe. Muito bem. Com licença. Hum-hum. 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 Ah, tá. Perdeu de novo, Girardo. Vai, tem que pagar essa conta. Eu não sei por que você insiste em disputar, cara. Deixa eu ter a ilusão que eu vou te ganhar um dia. Será que eu não posso? Como é que foram as coisas lá no restaurante ontem à noite? Ah, tava indo tudo bem até que apareceu a Rosalinda. E voltou a discutir com ela. Não, não tive tempo. Chegou junto com um carinha vulgar, com cara de milionário. Não sei como pode ser tão descarado, Girardo. Ontem mesmo me pedi a oportunidade de que fiquei a deixar-se me explicar porque havia traído nosso amor. E ontem apareceu com um novo amante. Eu só espero que em seu afan de se vingar do Fernando José, não se esqueça dos seus princípios. Eu não gostaria que, depois de tudo, você acabasse com um tipo como esse. Entenda, mamãe. Jamais haverá nada entre o Augusto Morales e eu. Filha, esse tipo de homem não se conforma só com a amizade de uma mulher. Procuram outra coisa e você sabe... Você é contra eu lutar para recuperar a minha filha, mamãe? A nenhuma mãe se pode negar o direito de recuperar seu filho. A nenhuma. Senhora, mas que prazer em vê-la. Perdão por opinar. É que me parece uma injustiça que uma mãe fique separada de seu filho. Estou totalmente de acordo com você. Mamãe, ela é a senhora de quem eu tinha te falado, lembra? Me chamo Verônica. Muito prazer. E eu, Soledade. Sou a mãe da Rosalinda. Você tem uma filha muito bonita e muito boa. Que bom que a senhora veio visitar a gente. Aceita uma limonada? Não, não, obrigada. Eu só dei uma passadinha. Eu vim assinar o contrato do meu aluguel. Se quiser, te acompanho. Vamos? Muito bem. Me faria esse favor? Mas é claro. Não demoro nada, mãezinha. Com licença. Vamos? Não, eu não concordo. Uma coisa é que tenha visto a Rosalinda chegar acompanhada de um homem. E outra, muito diferente, é inventar que ela esteja com ele. Por favor, Geraldo. Tinha que ver como a olhava, como a tratava. Era evidente que queria conquistá-la. Esqueceu que ela é uma figura pública? Devem chover, admiradores. É claro. Admiradores que lhe enchem de colares de diamantes caríssimos. Ah, isso você não tinha dito. É, pra você ver. Todo mundo tem seu preço. Inclusive a Rosalinda. Ah, eu não sei. Olha, eu não consigo acreditar. A Rosalinda não faria isso. Eu não a conheço bem, mas eu não acho que ela seja dessa maneira. Quer saber? Pra tentar acabar com essa obsessão pela Rosalinda, deveria conhecer alguém. Ah, por favor, Geraldo. Eu tô casado. Não, não inventa. Eu sei muito bem que entre você e a Vera não tem nada. E nem vai ter. Eu tô falando de alguém que te conquiste, que puxe o teu tapete. Eu acho difícil, Geraldo. Mas né? Até mesmo, é? Eita, lembra que um amor se esquece com o outro. Ou se recorda ainda mais. Mas sim, me chamou a atenção. Eu não sei, essa mulher me impressionou, sabe? É uma mulher... inteligente, interessante. Quer dizer que me deixou plantada de propósito? Claro, era um plano meu. Sabia que Fernando José era um cavaleiro e não ia deixar que ficasse sozinha. Muito bom. A verdade é que ele me agradou muito. É bom sinal. Só que agora ele está sofrendo por amor. Terminou com a namorada? É mais complicado do que isso. Terminou com a mulher que ama. E para completar, não suporta a esposa. Está casado? Eu não ando com homens casados. Está achando o quê? Calma, eu também não estou dizendo que fique andando com ele agora. Ah, e quem é essa mulher que ele sofre? Se chama... Rosalinda. Rosalinda? Com razão. Exatamente ontem a vimos. Ela é muito linda. E estava junto com um sujeito muito estranho e o Fernando José não tirou os olhos dela. Bom, eu já te apresentei o Fernando José. O resto fica por sua conta. Ficou louca? Neste momento eu não estou pronta para romances. Muito menos com um homem com uma vida tão complicada. Mas eu te prometo tratar o Fernando José como amigo. O que você acha? Daqui a pouco, após Rosalinda, uma união destruída. Amanhã mesmo já tem que entrar com o pedido de divórcio. Tem que me dizer o motivo pelo qual abandonou o seu esposo. Cuidado com o anjo. E em seguida... Você vai ser meu, Heitor. Assista Rubi. Assista Rubi.